Olá pessoal, então hoje estou aqui a sair do Lopes e Lopes, que vim aqui buscar uma almofada para pôr na TopCase, infelizmente eles não me conseguiram montar já, porque estão atolados de trabalho, eu também não tinha marcado, então não deu, eu vou tentar montar em casa, se vir que não consigo, marco e venho cá, que aquilo também deve ser rápido, portanto, rapidamente eles me fazem isso. Agora vou passar aqui numa bomba para meter ar nos pneus, que como já viram estou com a CBF e tenho de verificar a pressão que já não verifico há algum tempo, e depois vou aqui a um sítio que me disseram que tinha um grafite muito fixe para comemorar a vitória do campeonato europeu e de facto eu passei lá antes, fui procurá-lo para depois ir logo direto ao assunto e encontrei-o e de facto aquilo está muito fixe, então vou aproveitar e vou lá filmar aquilo para vos mostrar, porque eu estive a ver, é pá, aquilo está mesmo muito fixe, é daqueles grafites que uma pessoa olha para aquilo e penso, é pá, isto devia estar era numa galeria de arte, que aqui até é uma pena estar aqui ainda vandalizam isto ou algo assim, até estou admirado, disseram-me que aquilo já está ali há uns bons tempos e por enquanto ainda não estava a tão, a sério que isto está, pfff, bela bosta, então olha, vamos ter de ir a outra, já no outro dia também tive de andar aqui a passear por bombas de gasolina porque não conseguia encontrar nenhuma que tivesse o ar a funcionar e hoje pelos vistos estou a ver que vou ter de fazer o mesmo vou agora ali à frente, cá outra bomba de gasolina até fica mais ou menos a caminho para lá, que eu passei lá quando vinha para o Lopes e Lopes só que em vez de sair, virar para trás, virar para a esquerda na rotunda tive de seguir, então sigo pelo, é, fica em caminho porque eu passei lá mesmo ao lado, portanto também não há problema e pronto, agora estive a ver, a pergunta é se a montagem da almofada será muito complicada disseram-me que, epá, se eu for jeito habilidoso, que aquilo até é relativamente fácil aquilo traz o molde, é só um papelinho que recorto, colo na top case, fixo aquilo lá e depois é só fazer dois furinhos, cobre pequinho e pôr a top case pôr a top case, pôr a almofada e depois a parafusar com os parafusos que aquilo traz e fica fixo, portanto, parece-me que não deve, teoricamente, não é, não deve ser muito difícil, o problema é que quando eu me meto nestas coisas eu sou a típica pessoa que desmonta algo, monta e sobraram parafusos, portanto, a ser teoricamente fácil para mim é um bocado subjetivo, mas vamos lá ver no que é que dá, a ver se fica alguma coisa de jeito, porque senão tenho de, tenho de marcar para ir lá ver se montam aquilo, parece que desta vez estou com sorte, 1.8, isto é chato porque a pressão recomendada para o da frente, então, isto não vem mais, nesta moto é 1.75, só que nenhuma destas máquinas que eu tenha visto até agora faz 1.75, portanto, ou meto 1.7 e ando com pressão a menos ou meto 1.8 e ando com pressão a mais, normalmente meto 1.8 para não andar o pneu tão baixo, não sei se farei bem ou mal, é lá só 1.2 que isto tinha, poça estava mesmo a precisar, ainda bem que eu vim, antes de ir fazer assim alguma viagem maiorzita e agora preciso de 2.0, exatamente, vamos ali por, isto é um espetáculo, verem-me aqui por ar nos pneus, uma atividade extremamente estimulante, isto realmente, tenho de ir pelo outro lado, fogo, raio da corrente, já na ENC, também tenho o mesmo problema, ai, de um lado não dá por causa da corrente, do outro lado tenho o escape, e isso tudo, pá, é uma chatice, mas pronto, isto devia ter aquelas válvulas para o lado, em L, ou lá como é que aquilo se chama, que estas ao menos, era mais fácil, poça, desta não estava à espera, isto até me saltou do sítio, epá, isto também devia estar a precisar de bastante ar, ainda, já deve estar a quase, está, epá, deixa-me cá verificar, isto fez-me aqui um barulho um bocado estranho, raio da mangueira, se calhar até estava bom, agora tenho de ficar aqui à espera outra vez, olá, ah tá, agora onde é que está o raio do pipo, ah está aqui, houve uma vez que perdi um pipo a pôr ar nos pneus, pusei-o no chão, aquilo levou um toquezinho, nem sei se foi da mangueira, olha lá, se fui eu, sei o que é que foi, rebolou um bocadinho, estava mesmo perto de uma daquelas grelhas, olha, foi logo, foi logo lá para dentro, ai, mas pronto, olha, depois, lá meteram outro, menos mal, ai, e pronto, vamos lá então, procurar o grafite, se calhar vou cortar aqui o vídeo, se calhar já me viram aqui a meter ar nos pneus, não é, que é uma atividade muito estimulante, acho que vos vou poupar o terem de ver a viagem, também não é muito, é, pá, daqui a nem 5 minutos, já, já lá estou, sim senhor, há campeão, se eu não soubesse o que a casa gasta, é que em todo lado, isto realmente as pessoas hoje em dia, nas rotundas, e se fosse só nas rotundas, mas pronto, nem vou, é melhor nem começar com isso, parece que uma pessoa quando começa com essas coisas, até se passa, mas pronto, vou então cortar isto aqui uns minutinhos, já lá estou, isto é aqui num bairro aqui à direita, então, até já. Pois é pessoal, isto parece que estava a adivinhar, desliguei a câmara e perdi aqui uma situação bastante risível, estava ali parado num stop para virar aqui para esta rua, por falar nisso agora tenho que estar com atenção que é numa destas ruas à esquerda, é na próxima, e estavam uns miuditos para aí, para os seus 13, 14 anos, ali a atravessar uma passadeira, viram-se eles, ai ganda moto, parece que aqui a minha CBF mesmo assim, ainda faz girar cabeças, e pronto, aproveito, e estamos aqui a chegar, é agora aqui do lado esquerdo, que está o grafite e está mais gente agora do que há bocado, olhem-me bem para isto, a aproveitar, espetáculo, sim senhora, está aqui, um grafite bem feito, vamos aqui dar uma olhadela, sim senhora, e aqui atrás tem alguma coisa? Tem também, muito bem, é pá, quem fez isto de facto fez aqui um trabalho espetacular, Espetáculo! Pois é pessoal, aquilo estava mesmo muito fixe, eu entretanto desliguei porque estive a filmar o vídeo em inglês, e é pá, estava brutal, aquilo estava mesmo muito fixe, Entretanto, também quando vinha a sair agora dali, passou um carro com um rapaz, também parou para fotografar aquilo, e é pá, aquilo está mesmo brutal, eu até estava a dizer no vídeo em inglês que aquilo deveria estar numa galeria de arte, eu não percebo nada de arte mas, na minha opinião, é pá, aquilo merecia bem, vai esperar, não vai, vai, merecia bem estar lá, mas pronto, está ali, espero que não vandalizem aquilo, que não vão lá pintar por cima porque aquilo está mesmo muito fixe, e pronto, basicamente é isso, espero que tenham gostado, e peço desculpa estar a amassar-vos com a minha pessoa a encher pneus da mota, porque de certeza absoluta que era isso que vocês gostavam de ver, não é? Era mesmo por isso que vocês iam ver um vídeo, era ver-me encher pneus de mota, mas pronto, espero que tenham gostado, agora vou voltar para casa, vou passar perto de onde estive a encher os pneus, portanto, daqui o caminho é aborrecido, tem que ser 19 e tal, e pronto, é tudo, espero que tenham gostado, e até à próxima, fiquem bem!